Quem não tem tetu de vidro que atira a primeira pedra Quem não tem tetu de vidro que atira a primeira pedra Quem não tem tetu de vidro que atira a primeira pedra Quem não tem tetu de vidro que atira a primeira pedra Regácele o Venom dentro da touca Sereno John Lennon alto da rota Na bancarrota quem foca estilo Gano Profundo Ganyol brilha Xenon Ronca as minhotas De Priscila ser rainha num deserto Onde o povo se fode, Marta ou DiCaprio no regresso Dom da prosa, benção no verso Semente de luz e som expandiu o universo Chapo nos nacionais, saca racionais Plays em reis que se fez entre leis irracionais Pavilhão morto e colossais querem mais As guita bonita no pique de guita clamando por paz Incindido pronto pro ringue Rex no blind pics com Bruno Turo na ponta do Bigs Polícia fora do Sting no Sting Pitch invade as FM Se destina e dá o sangue Diz Vai Quem não tem tato de vidro que atira a primeira pedra Quem não tem tato de vidro que atira a primeira pedra Na frente está o álbum que se arrisca pela linha Não é tão diferente do que eu já fui um dia Se vai ficar, se vai passar, não sei E num piscar de olhos lembro tanto que falei, deixei, calei Já também importei, mas não tem nada Eu tava mesmo errada Cada um em seu caso, em sua direção Vendo de camarote a novela da vida alheia Sugerindo soluções, discutindo relações Pensar que a verdade cabe na palma da mão Mas isso não é uma questão de opinião Mas isso não é uma questão de opinião E isso é só uma questão de opinião Quem não tem tato de vidro que atira a primeira pedra Juízo e pecador se encara no espelho aqui Ítimo e predador de cara no espelho aqui Pregador imune ao evangelho Dane-se os conselhos Onde o seguro morreu de velho Juízo e pecador se encara no espelho aqui Vítima e predador de cara no espelho aqui Pregador imune ao evangelho Dane-se os conselhos Onde o seguro morreu de velho Vivo no sonhar tipo cê, man Sério, man Era um walkman Planete rei por ten Ei Sozinho no labirinto tipo cê, man Uh Meu brava pequenem Ei É minha sina, black man Minha sina Uh Aí Obrigado hangar 110